Que ventinho gelado, meu povo lindo! Meu povo lindo, olha aí. Vai olhar pra mim? Vou fazer a buzina de pão, bíblia. Pão do fracionado, esfriado, congelado. Os meninos vão separar aí, como é que funciona, gente. Essa é a importância divisória, ó. Da gente perguntar, o que é isso, Rosa? Você carrega da carreira? Vai, não fui ligar a luz pra você lá, né, meu Deus do céu? Não. Vai! Agora não precisa mais, né? Agora não. Eu acho que vai ter que colocar um... Isso aí vai separar, gente, a carga resfriada da congelada. O congelado fica pra frente, aí depois só fica um ar resfriado aqui pra trás, essa mercadoria que não pode congelar. Eu vou fazendo o carregamento. Hoje vamos sair mais cedo, né, pessoal? Hoje vamos sair mais cedo. Estamos tomando um matezinho aqui com as meninas. Gabriela. Chega. O que que tá mostrando aí, amiga? Amiga, amiga, seu louco. Dez e pouco da noite, galerinha. Carregadinho. Hoje, a sexta passada, saímos uma hora da manhã. Já era sábado. Agora não. Vamos sair às 22h. É 22h30. Estamos fora do pátio do cliente aqui. A Gabriela tá lá, ligou o caminhão pra mim pra puxar pra frente. Vou fechar as portas. Devagar, munhezinha. É, bichinha. A Gabriela tá lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, olha. A suspensão dela é lá na carreta que mexe. A mãe, a mãe, a mãe, a mãe... A mãe tá erguendo. 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 E aí E aí E aí Olha a troca Liga o termo aqui pra mim Já liguei? Você ligou agora? Desliguei Ah, então já ligo Liga de novo O que eu quero conhecer aqui dentro? Liga de novo O que eu quero conhecer aqui dentro? Liga de novo Uh Só tá bagunçado Porque nós temos muita gente aqui, sabe, amigo? Com a doce, né? Que linda E o filho? Olha a televisão aqui, ó Olha a televisão aqui, ó Olha lá, tem TV lá, tá vendo? Só que a gente não tem tempo desse tipo Ficou todo, né? Querida Tchau, meu bem Tchau, meu bem Até semana que vem Vai, filha, liga lá Tchau Deixa eu ligar daqui agora Eu tô aqui Vai puxar Vai puxar Acho que eu ligo daqui Ai, o turista Que hora que é? 10 e? Sei lá, mas deve ser 10 e 20 10 e 20? 10 e 20? Tá no painel 10 e 22 10 e 22 Deixa eu acordar daqui a pouco, né? Bebe Cadê? Cadê? Não tem dor, meu bem Fiz mamãzinha pra ela Mãezinha, cuida sua bebezinha A mãezinha cuida pela mamãezinha Filha, segura que é o hotel melhor Eu não quero que você faça o mate pra mim Já tomei um monte, mas... Ela tem que fazer, você fez? Hã? Você fez? O que? Mato Não, tá aqui tudo limpou Vai fazer logo Nossa, porque não fez fora pro caminhão Agora uma sujeira mesmo que faz aqui dentro da erva Ai, você quebrou o portão Mas bem fácil, né? Só empurrar Uma ilha sem abrir, né? Acho que bem, acho Ai, tu sai pra cima, né? Hã? Tu sai pra cima? Aham Pro lado, eu só consigo abrir Consegue? É só empurrar Hã? Só empurrar Se eu passar vergonha, gente Meio forte Tá risada de mim, é Tá bom? Tá bom? Ai, que susto que eu bebei Aquele povo lá adiantei Eles vão vir já? Ah E agora? Eu acho que sim Eu vou ser a última que sai daqui Nossa Olha a carreira leve, hein? Uh, vem na poeira Movimenta, né? Olha quanta nota Eu queria tirar falta de cantiga, mãe Tira a foto Tira a foto, tira a foto Vem aqui Vem aqui Vem? Vem, vem, entrou Ai, posso? Vem aqui Livrando Vem aqui Que assembled Vem aqui Meio Vem aqui Vem aqui Vem aqui Obrigado. Agora vai. Mas não sai muito pra cá? É, não sei. Tu deixou bem pra cá, né? Mas acho que sai sim. Saiu. Não. Acho que tu tá ouvindo, né? Quer ir lá fechar? Hã? Tu quer ir lá fechar? Não, acho que eles tão ouvindo, né? Aqueles dias saíram juntos, né? 10h27, ó. Como eu falei, 10h30 já tá fora do pódio. Exatamente, ó. Vamos sair por aqui pelo caminho que o menino ensinou pra nós. Eu não lembro o nome do burilho, hein? Ah, o marido da poça? É. Acho que é Anderson. Anderson. O Anderson ensinou pra nós. E agora vamos sair pro mesmo lado. Já saiu lá na frente, lá. Tá bom, gente? No mais, vai restar pra nós. É mais uma noite, hein, claro. Mas muito dignamente trabalhando, fazendo aquilo que a gente sabe fazer. Aquilo que Deus abençoou. Soou que a gente tivesse capacidade pra desenvolver, que é guiar um caminhão, ter a responsabilidade de proteger a sua vida e a vida do próximo que tá andando no contra e ao mesmo tempo o favor da sua direção nas estradas. E enquanto a gente for pensar dessa forma, a gente se sente um bom profissional, responsável e apto pra fazer nosso trabalho todos os dias. De cara limpa, que é muito importante, né? Porque tem muita gente inocente andando no mesmo trânsito que a gente. Então a gente tem que ter essa noção. E outra, carga de um cliente, confiando no nosso trabalho e tudo mais. Mas lembrando vocês que a carga mais preciosa eu levo aqui dentro da minha gabine. Que é as minhas duas filhas que viajam comigo. E elas... Essas eu protejo, vou ter certeza. Eu levo a carga com muito carinho, mas as minhas bebê, muito mais, né, filhota? É, falando nisso, uma delas acota. E a mamãezinha que é a mamã, né, a mamãezinha? Uhum. Tá bom, gente? Beijo na abração. Tamo junto.